Oi gente, tudo bom? Eu me chamo Sasha Wittkowski, sou gerente de editais de arte e cultura da Seculto de Goiás. Nesse vídeo, vocês vão ter a oportunidade de conhecer mais sobre o anexo 1 de todos os editais das demais áreas, edital 10 ao 20, tudo bem? Vamos começar agora com o anexo 1 do edital 10, de economia criativa. Vocês vão ver que aqui está colocado como economia solidária, mas vai haver uma correção, certo? Isso não impede nada da sua inscrição. Então, edital 10, economia criativa, anexo 1, diz que são projetos de fortalecimento da economia criativa. Nessa categoria, que é somente uma, os seus projetos voltados para a área de artes visuais, circo, dança, jogos eletrônicos e games, arquitetura, artesanato, música, teatro, literatura, patrimônio material, design, gastronomia e moda, certo? Então, essas áreas culturais envolvidas nesse anexo 1 vão poder mostrar projetos sobre eventos nessas áreas, serviços ou produtos, elaborar produtos, ok? Por que eu estou falando isso? Quem já é da economia criativa vai entender que o tripé que compõe a economia criativa é o capital intelectual, o capital cultural e a criatividade. Então, isso tudo, esse tripé vai envolver o seu produto, o seu evento ou o seu serviço nas áreas culturais elencadas, tá certo? Então, vai estimular o emprego, estimular a geração de renda, produção, exportação, alinhando toda a diversidade cultural do estado de Goiás. Por fim, nessa categoria, somente além dos documentos inseridos nos itens 7.4 da digital, você vai colocar um documento que esse anexo solicita, que é o plano de ação detalhado do seu evento, do serviço ou do produto comercializado nessas áreas culturais, tá bom? Então, lembrando, 7.4 lá coloca currículo, né, alguns documentos simples e o anexo 1 solicita somente um documento que é o plano de ação, né, detalhado do evento, do produto ou do serviço, certo, gente? Nessa categoria, vão ser 10 prêmios no valor de 50 mil reais cada, beleza? Edital 11, economia solidária, né, é um edital novo, é uma possibilidade nova, que essas pessoas que compõem esse ramo do trabalho, né, podem agora enviar projetos para nós, na Paula Gustavo. Então, aqui nesse edital, nesse anexo, solicita o quê? Que serão apoiados projetos de sustentabilidade e economia solidária em alguns eixos, do resíduos, água, economia solidária ou tecnologia associada de resíduos, água e economia solidária. Vamos apoiar também a organização e o registro de empreendimentos da economia popular solidária, promover a agregação de conhecimento e a incorporação de tecnologias nos empreendimentos da economia popular solidária, proporcionando a associação entre pesquisadores, parceiros e empreendimentos, né? Só para a gente poder também ver um pouquinho mais sobre a economia solidária, nós temos alguns eixos importantes nessa área, que são a autogestão, a solidariedade, a cooperação, o consumo consciente, o comércio justo e respeito ao meio ambiente. Esses são os fatores, né, os pilares que compõem projetos, né, voltados para a economia solidária. Beleza, gente? Então, só para lembrar um pouquinho também, o conjunto das atividades da produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, organização sob forma de autogestão, esses são também itens que podem compor o seu projeto cultural. Volto a falar, né, voltados como o Anexo 1 coloca para vocês aqui, voltados para a economia de resíduos, água, economia solidária no sentido de tecnologia associada a resíduos sólidos também pode ser, cooperativas, tem muitas cooperativas em Goiânia, né, que trabalham com lixo, com reciclado, reciclado de tecidos também, então isso tudo é envolvido, tá, pessoal? Então, fiquem tranquilos, é uma proposta digital que vai ser muito capitalizada aqui na cidade, no estado, nós temos várias pessoas que trabalham com isso, tá? E nesse projeto, além do 7.4, que é um item digital que solicita para vocês documentos, simples, aquele que solicita para vocês o quê? O histórico do proponente, o seu histórico na área voltada na economia solidária. Então, se você já trabalha ou faz parte de algum processo que desenvolve trabalhos junto à economia solidária, coloque o seu currículo nessa área cultural, tá bom? E também uma autorização para execução no local da atividade do projeto, se for o caso, tá? Vou realizar um projeto numa cooperativa de catadores de lixo na região noroeste, tá? É importante que você coloque uma autorização daquele espaço, tá bom? E aqui nessa categoria, você vai ter, vai concorrer com 50 mil reais cada projeto e vão ser 10 premiados, tá bom? Então, boa sorte a todo mundo. Continuando, pessoal, digital 12. Promoção da cultura LGBTQIAPN+. É um novo digital também que a Lei Paulo Gustavo proporciona ao estado de Goiás, tá? E aqui vocês vão ver que nessa categoria, quer dizer, nesse anexo 1, nós temos quatro categorias, tá bom? Vou falar uma por uma para vocês. Mas só para lembrar que nós vamos premiar iniciativas no formato presencial ou online que contemplam as manifestações culturais na comunidade LGBTQIAPN+. Auxiliando e estimulando a visibilidade, segurança e respeito às pessoas dessa comunidade, tá bom? É muito importante vocês perceberem também que ações voltadas para a promoção da igualdade de gênero, construção de identidades locais, regionais ou nacionais, por indivíduos e grupos e comunidades, tá bom? Ou seja, é bem amplo no sentido da cultura da promoção LGBTQIAPN+. Tá bom? Aqui são quatro categorias. Você vai escolher uma categoria para concorrer, beleza? Então, pode ser a categoria 1.1, que é a difusão de produtos e ações culturais. Nessa categoria, serão selecionados projetos voltados para a difusão da cultura LGBTQIAPN+, através de produtos ou ações de difusão. Você pode fazer um produto, que seja um livro, que seja uma distribuição de cartilhas ou materiais voltados para o que o anunciado do anexo coloca, ou ações de difusão da promoção da cultura. Pode ser eventos, pode ser ciclo de palestras e por aí vai, tá? Então, nessa categoria, você vai concorrer com 60 mil reais, você vai solicitar 60 mil reais e vão ser aprovados três projetos. O que é preciso mandar, Sacha? Além do 7.4 do digital, você vai colocar um histórico com comprovação que você, proponente, trabalha ou já fez trabalhos voltados para a comunidade LGBTQIAPN+. Além disso, um plano de difusão do produto apresentado. Olha, esse aqui é o meu produto, é exemplo. Eu tenho um plano de ação para difundir esse produto, que seja na sua comunidade, que seja na sua cidade ou na região do Estado ou Estado Brasil, onde você achar melhor. Além disso, um texto explicativo da importância da ação ou do produto a ser difundido. Então, seja um texto, gente, corrido mesmo, tá? Você pode fazer um histórico, né, com um mini currículo ou comprovação disso. Um plano de difusão pode ser até um texto mesmo ou em quadro. E um texto explicativo da importância do seu produto ou da sua ação para a comunidade LGBTQIAPN+. Beleza? Essa é a categoria 1. A categoria 2 desse anexo é a montagem com apresentação, tome cuidado com isso, de espetáculos, teatro, circo e dança, performances, shows, exposições ou festividades com temática da promoção exclusiva da comunidade LGBTQIAPN+. Por que eu estou falando isso, gente? Somente projetos voltados para essa comunidade, ou melhor, com a temática dessa comunidade, ok? Então, aqui vão ser selecionados propostas para criação e montagem de espetáculos, de shows, exposições ou festividades com essa temática, tá? Para isso, além dos documentos, volto a falar, gente, dos 7.4, aqui saiu 8.4, mas é 7.4, tá bom? Você vai ter que entregar o quê para essa montagem? Um texto com argumento detalhado ou roteiro do espetáculo, do show, da festividade. Nesse sentido, gente, olha, não tem um roteiro. O que eu posso fazer? Você pode colocar um texto, um argumento de como vai ser o seu show, como vai ser o seu espetáculo, teatro, de dança, como vai ser a exposição, em qual local vai ser a exposição, qual local vai ser, o que você quer fazer com essa temática, tá certo? Ah, eu tenho tudo pronto já. Coloque, então, o máximo possível de informação. Além disso, uma comprovação de seção de direitos autorais e de imagens referentes a obras de terceiros, se for o caso, vamos dizer assim, olha, eu vou utilizar no meu espetáculo a gravação de uma música que é famosa na comunidade e que serve para poder elencar a temática e fortalecer esse entendimento. Olha, eu vou usar fotografias de um fotógrafo famoso e por aí vai. Tem que, precisa colocar uma autorização dessas pessoas, tá bom? Além disso, uma descrição detalhada do tipo de espaço onde você quer desenvolver o seu espetáculo, que pode ser teatro italiano, teatro de arena, lona, um semi-arena, espaço multiuso, igual, né, aqui do SESC Goiás tem, também da UFG, né, praças públicas, galerias de arte, ruas, que mais, parques públicos ou centros culturais, ou outro tipo de localidade que você encontra que não está nesse descritivo, tá? Então, explique melhor como vai ser, se possível, coloque fotos, né, links de vídeos para poder ver como vai ser esse espaço, ok? Uma ficha técnica do projeto relacionando os nomes e as funções de cada artista que for compor, tá? O seu projeto, pode ser diretor, roteirista, diretor, músico, bailarino e por aí vai, tá? E o currículo de todo mundo que você mencionar, tá certo? Ah, mencionei cinco pessoas, que também é importante, então coloque o currículo dessas cinco pessoas também com comprovação. Olha, qual comprovação eu coloco? Pode ser matéria de jornal, certificado, que mais? Curso que a pessoa fez, palestra que ela deu, espetáculo que ela produziu, ela dançou, e por aí é um mundo bem vasto de possibilidades, tá, gente? Nessa categoria serão premiados quatro prêmios no valor de 150 mil reais cada. Na terceira categoria do anexo 1, do adital de LGBTQI, PNM+, nós temos auxílios a empresas ou coletivos representados por pessoas físicas, só o coletivo, tá, gente? Que promovam a inclusão e difusão da cultura LGBTQI, PNM+. A gente sabe, né, que na dança, por exemplo, né, tem as casas de, as casas, né, que trabalhou com, né, na cultura hip-hop de Vogue, por aí vai, né, tem caixa de acolhimento também, né, sobre palestras de formação ou palestras, né, inclusivas para a comunidade. Então, aqui é para isso, tá, gente? Eu preciso de recursos para promover, né, no meio da comunidade, ou para outras pessoas entenderem como, né, esse meio precisa de fortalecimento, é aqui essa categoria, tá? Então, aqui você vai colocar o quê? Um histórico como comprovação da empresa ou do coletivo que realizou trabalhos ou realiza trabalhos voltados para a comunidade, tá? Link das ações que vocês fizeram para a comunidade, então, ou seja, eu coloco o histórico e coloco o link para poder mostrar para a comissão isso, e um plano de ação detalhado das atividades. Olha, eu quero fazer um ciclo de palestras ao longo de quatro meses. Coloco isso detalhado no primeiro mês, no X palestras, em tal lugar, com tal temática, tal pessoa vai colocar, e eu quero promover isso. Segundo mês, consequentemente, assim também, terceiro e quarto. É um exemplo que eu dei, tá bom, pessoal? Aqui vocês vão promover, volta a falar, a inclusão e a visibilidade e o fortalecimento da cultura LGBTQIPE+. E, por fim, a última categoria desse anexo digital, ações formativas que promovam a inclusão e profissionalização, olha que importante, das pessoas LGBTQIPE+. Então, aqui vocês vão fazer, ou melhor dizendo, propor cursos, ações formativas, concursos, palestras, oficinas e demais possibilidades de formação apresentadas no projeto, que deverão somar 30 horas, no mínimo, pessoal. Tá? Ah, Sasha, eu posso fazer um curso de 30 horas? Pode. Posso fazer dez cursos de três horas? Pode, porque somaram 30 horas. Olha, eu vou botar dez horas de oficina, dez horas de palestras e dez horas de oficinas, de cursos. Entendeu? Você vai dividir da melhor forma possível que você vai entender para o seu projeto funcionar. Beleza? Beleza? Então, aqui, vocês devem contar com convidados residentes no estado de Goiás e em outros estados também, tá? Aí você pode fazer, por exemplo, oficinas ou palestras online, com pessoas de fora e por aí vai. Gente, é um mundo de possibilidades. Aqui você vai colocar o anexo 7. Por quê? Porque aqui é ação formativa. Todo projeto de ação formativa na Paulo e Gustavo, precisa colocar o anexo 7. Gente, é um anexo de formação. Então, cada curso que você for dar, cada oficina, você tem que preencher o anexo 7. E palestra também. Ah, eu vou dar dez cursos. Então, são dez formulários diferentes, um para cada curso. Ok? E quem preenche esse anexo? É o professor que você vai convidar. Manda para ele, ele preenche e devolve para você. Beleza? Um histórico do evento, né? Se o evento não for primeira edição. Então, se é o segundo evento, é o décimo evento, é o quinto evento, né, que eu faço nessa área. Então, você vai fazer um histórico do evento com fotos, links e demais itens que você achar necessário. Ah, é a primeira edição. Então, esse item não precisa, que é o item E, né, do item 1.4. E o histórico também do proponente, que realiza ou realizou, né, trabalhos voltados para a comunidade LGBTQIA+. Nessa categoria, vão ser premiados seis projetos no valor de 20 mil reais cada. Edital 13. Gente, vamos lá. Edital de povos tradicionais e originários. É bem interessante esse edital, que é uma categoria que é nova também para nós todos aqui, tá? E que vamos realmente aprofundar a intenção do Estado de Goiás de promover os povos originários e tradicionais. Então, são três categorias nesse edital. Então, festividades, celebrações, né, vocês fazem muitas festividades no interior de Goiás, da economia, desculpa, festividades, né, tradicionais e originários. Então, aqui, vocês vão fazer o quê? O melhor, vão poder propor o quê? Festas, manifestações culturais, festejos da cultura popular, né, alguma festividade da sua cidade, ou da sua comunidade, ou do seu povo, tá? Então, aqui tem os exemplos no Nexum, vocês vão ver que é o seguinte. Festas, festejos, manifestações da cultura popular, festas juninas, carnaval, cavalhadas, contradança, congada, procissão de fogaréu, folia de reis, festas tradicionais em louvor aos santos católicos, reconhecidos pelo IPHAN, claro, capoeira, catilha, caçada da rainha, cantos e danças, e outras mais variadas áreas dos povos tradicionais e originários do estado de Goiás, tá, gente? Aqui é só uma pequena parcela que a gente sabe, né, da potência que é o nosso estado, ok? Então, festividades e celebrações, aqui vocês vão colocar, além, né, do 7.4 da digital, claro, o histórico do seu evento, da festa. Olha, eu quero fazer, por exemplo, aqui, a caçada da rainha. Coloque o histórico dessa festividade na região, qual a importância dela, coloque fotos, links, matérias, tudo que você puder provar na comissão, a importância daquela festividade na sua região, tá? Ou a permanência dela neste ano também com apoio cultural financeiro, beleza? Além disso, um roteiro detalhado, informando os dias de programação. Quando a gente fala roteiro nesse sentido, né, é botar assim, ó, vão ser quatro dias de festas. No primeiro dia, manhã, tarde e noite, os horários, o que vai acontecer. Pra nortear a comissão, olha, eu vou poder visualizar o que vai acontecer na festa. Nos três dias, quatro dias, numa semana, um mês, manhã, tarde e noite, olha, só a noite que eu faço, então coloca só a noite, entendeu? Então, ou seja, aqui você vai informar pra nós, né, pra comissão, como vai ser dividido, né, a sua festividade, beleza? E aqui vão ser premiados dez projetos, no valor de 100 mil reais cada, gente. É um dinheiro considerável pra poder fazer uma festividade, né, aqui em Goiás, ok? Na categoria dois, a gente trouxe, né, pra cá de novo, uma categoria que foi na Aldir Blanc, que foi muito bem recebida, foi um sucesso. Que é o reconhecimento das mestras e mestres do saber e fazer goiano, tá? Aqui serão premiados sessenta mestras ou mestres da cultura popular tradicional. Vamos selecionar aqui pela atuação e trajetória de vivência cultural desse mestre, dessa mestra, tá bom? Ou seja, tudo que ele proporcionou ao estado de Goiás, o que ele ofereceu da sua experiência, né, é uma pessoa que é a cultura viva, né, ou seja, ela emana a cultura. Então, como isso a gente pode minimamente reconhecer? É através desse edital, tá bom? A finalidade dele é, como eu falei, reconhecer e premiar a atuação dessa mestre e mestre, tá? Da cultura, né? A gente quer, com isso, contribuir e fortalecer a entidade cultural do estado de Goiás, reconhecendo isso tudo, tá bom? Então, aqui, nesse sentido, vamos precisar que você envie, né, pra nós um pequeno histórico da vida cultural, né, do mestre ou da mestra, através de um vídeo ou documento, no mínimo, 10 minutos. Se for um documento, contando toda a história dele com comprevação, com fotos, links, o que ele fez na vida e o que ele proporcionou àquela comunidade, que seja, ou um vídeo. Ele pode também gravar um vídeo, né? Aqui em cima tá 5 minutinhos na sua trajetória, mas no item A do documentação, fala no mínimo 10 minutos, tá? Coloque entre 5 e 10 minutinhos, pessoal, se for através de vídeo, beleza? Aqui nós vamos premiar 60 mestras e mestres com valor de 10 mil reais cada. E, por fim, uma categoria muito bonita, né, também que a gente aprende muito, né, e vamos aprender muito também recebendo, né, essas partilhas, partilhas, que é partilhando saberes e fazeres tradicionais e originários, tá? Aqui a gente quer receber projetos que dialogam com temáticas que permeiam a conservação dos saberes tradicionais, o desenvolvimento sociocultural, as juventudes, a comunicação e o impacto das mudanças climáticas, né, que a gente sabe que a pessoa que trabalha com a cultura tradicional entende e vive isso o dia todo, tá? a todo momento. Então, aqui o objetivo é criar um ambiente de debate que fomente reflexões e gere impactos positivos nas estruturas, organizações e comunidades, ou seja, né, a gente quer que o projeto dialogue, de certa forma, de forma efetiva e integrada com a realidade e a visão dos mundos diferentes, né, que esses atores das comunidades serratenses, das comunidades setanejas, das comunidades interioranas, assim por diante, como Calum, Quilombola, né, vive o dia a dia, tá? E também que o projeto respeite os seus modos de vida, criando pontos entre a oralidade e o conhecimento formal, ou seja, essa categoria, a gente quer que em tudo isso, que a pessoa proponha uma partilha, que pode ser numa mesa, pode ser, né, debaixo de uma árvore, numa comunidade, numa praça pública, ou fazer vários ciclos, né, de partilhas de conhecimento, ou seja, é para as pessoas que precisam, querem aprender, né, ouvir, escutar. E você que tem esse conhecimento, né, incorporado na sua mente, no seu corpo, no seu dia a dia, ofereça isso para nós. Olha, eu quero partilhar o meu conhecimento, o meu saber, né, eu quero ajudar as pessoas a aprender um pouco mais sobre a vida, sobre a cultura, sobre o clima e por aí vai, o modo de fazer, né, tradicional e originário. Então, ou seja, a gente quer aprender muito com vocês e essa categoria que é nova para nós também, nos editais, chegou para ficar, tá bom, pessoal? Aqui vão ser 20 prêmios, no valor de 20 mil reais cada. Edital 14, ele chama Circula Goiás. Nós temos aqui seis categorias, três categorias para circular a maneira que você achar melhor, pessoal. Aqui nós temos Circulação em Goiás, ou Circulação no Brasil, ou Circulação Mundo afora com uma pessoa, duas pessoas no palco, vou explicar já já. Circulação Mundo afora com grupos, a partir de duas pessoas. Participação em eventos, aqui também é novo, de forma individual, e participação em eventos acima de duas pessoas, tá? Então, ou seja, são categorias que você pode circular a forma que você achar melhor, tá? Perante ao digital 14. Então, gente, olha só, algumas dúvidas aqui chegam para nós, que é bom ressaltar, tá? Primeira categoria, Circula Goiás. São projetos de circulação de teatro, dança, música, aqui falam, espetáculos, shows, exposições, performances já montados no Estado de Goiás. Ou seja, primeira regra, tem que ser um espetáculo já montado. Algum produto para difundir já montado, já existente, tá? Não pode ser criado no momento do digital, ok? Então, aqui é a primeira regrinha. Segundo, é no Estado de Goiás. Você vai prever aqui, no mínimo, três apresentações em pelo menos três cidades no Estado de Goiás. E não pode ser a sua cidade de residência. O que quer dizer isso? Olha, eu moro em Goiânia, eu quero circular em três cidades que não pode ser Goiânia. Eu moro em Urutaí, eu quero circular em três cidades. Não pode ser Urutaí, tem que ser outras cidades, tá? É assim que funciona essa categoria, tá, pessoal? Então, aqui, primeira regrinha, tem que ser montado. Segundo, é somente no Estado de Goiás, em três cidades que não sejam as cidades que você mora, tá? E para isso, para apresentar um projeto, além dos documentos do Anexos 7.4, você vai apresentar o quê? O link do espetáculo na íntegra, que pode ser no YouTube, Vimeo ou qualquer outra plataforma que você hospedou o vídeo na íntegra, tá bom, pessoal? E o link deverá estar disponível sem senha. Ah, eu quero colocar senha. Então, mostre a senha aqui na proposta para o avaliador ter acesso. Se tiver bloqueado o vídeo, o avaliador não ter acesso, você, certamente, vai perder muito ponto ou deverá ser desclassificado por isso, ok? Um plano de circulação detalhado com proposta dos dias que você vai apresentar, qual turno, um plano de viagem, de hospedagem. Quando eu falo um plano assim, gente, não é colocar qual hotel que você vai se hospedar, é falar, olha, vou com duas pessoas, vão ser cinco dias, logo vão ser um quarto single para cada um, dez quartos para cinco, ou dez diárias para cinco dias, tá? É nesse sentido mais ou menos. E, por fim, um histórico do grupo, da banda, da companhia, do coletivo, do artista, um histórico falando como você percorreu toda a sua trajetória até aqui. Para essa categoria, vão ser aprovados 26 projetos de R$50 mil cada. Circula Brasil. A previsão é quase igual, tá? Do Goiás, Circula Brasil, circula mundo afora com algumas peculiaridades. Lembra que eu falei que Circula Goiás em cidades de Goiás, né? No Circula Brasil, você vai circular também ou com seus espetáculos, shows, exposições, performance e por aí vai, mas não é no estado de Goiás. É Circulação no país, no Brasil, tá? E não pode ser em Goiás, não pode conter cidades de Goiás, tá bom? Então, é o seguinte, são três estados, no mínimo, com três espetáculos. Então, olha só, no mínimo, gente, é um espetáculo por estado, tá? Tem uma pessoa que perguntou se seriam três espetáculos por estado, não. São, no mínimo, três apresentações, incluindo pelo menos três estados e, no mínimo, três cidades. Então, ou seja, vamos dizer aqui que eu escolhi, sei lá, Amazonas, Pará e Tocantins, região norte. Três estados, concorda? Então, eu escolhi uma cidade em cada um, né? Amazonas, Manaus, no Pará, Marabá, que seja Tocantins, a região de Jalapão, por exemplo, tá? Então, eu escolhi uma cidade em cada estado, cumpri o digital. Um estado, fora de Goiás, cumpri o digital. E faço um espetáculo em cada cidade. Ok, gente, aqui é um mínimo, tá? Olha, eu consigo, com um valor de 150 mil reais, circular mais estados. Eu consigo circular três estados, mas com mais cidades e mais apresentações. Eu posso? Pode, tá? Se eu conseguir executar o dinheiro e realizar mais atividades, além do mínimo, tranquilo, tá, gente? Isso fica a seu critério, tá? Mas o mínimo estabelecido é isso. Três estados que não sejam Goiás, uma cidade em cada estado e um espetáculo em cada estado, beleza? Olha, eu quero colocar três estados, mas eu quero também colocar Goiás. Posso? Posso? Pode, tá? Mas tem que contar três estados, diferente de Goiás, ok? Aqui também tem que colocar o link do espetáculo na íntegra, o plano de circulação também detalhado, como eu falei, né, em Goiás. Os locais de apresentação, tá? E aqui os locais, gente, aqui não está cobrando carta de aceite, tá? Isso é bem importante você me comentar. A carta de aceite, ela não é cobrada, mas quem colocar a carta de aceite, poderá ter uma pontuação referente a isso. E quem não colocar, eu vou perder? Não vai perder, tá? Isso é uma pergunta que chegou para nós. Você não perde ponto porque não colocou a carta de aceite, tá? Você pode ganhar um ponto a mais por isso, mas nunca vai perder porque não colocou, ok? E por que eu estou falando isso, ressaltando isso? Porque você vai provar para a comissão que o seu projeto está quase pronto ou está pronto para circular. Está tudo prontinho, tudo já organizado, só precisa do recurso, ok? E o estoque do grupo também. Então, vocês vão ver que esses documentos, ele repete no mundo afora, no Brasil e em Goiás, tá? Nessa categoria, vão ser premiados quatro projetos no valor de R$150 mil cada, ok? Circulação mundo afora. Vamos para o mundo, gente. Aqui nesse item 1.3, circulação mundo afora com um ou dois artistas em cena no palco. O que quer dizer isso? Olha, eu vou dançar no palco. Eu, Sasha, é um exemplo, vou dançar no palco, mas vou levar na minha equipe duas pessoas, que é um produtor e um sonoplasta. É um exemplo, um iluminador, tá? O que vai contar aqui é o artista em cena. Por que eu estou falando isso? Se eu tenho um artista em cena e na minha equipe duas pessoas, eu não posso mandar em outra categoria. Eu tenho que mandar nesta, tá bom? Porque só tem um artista em cena. Independente da equipe ser de uma ou cinco pessoas. O que vai contar aqui na circulação mundo afora um ou dois artistas, ou mundo afora acima de dois artistas, é em cena, tá bom? Vocês vão ver que os documentos são os mesmos, né? Enviar link do espetáculo na íntegra, plano de circulação, local de apresentação. Nesse sentido aqui do mundo afora, tem que ter e-mail de tratativa no mínimo. Não precisa de casa de aceite, mas olha, mandei um e-mail para o Teatro Nacional de, sei lá, de Praga, lá na República Tcheca, olha gente, República Tcheca, tá? Eu não preciso ter casa de aceite ou pagar nada, mas eu tenho um e-mail de tratativa que eu estou conversando com o pessoal que ano que vem eu quero dançar ou fazer um show lá. Por que eu estou falando isso? O pessoal da Europa, Estados Unidos, um pouco da Ásia e também um pouco da América do Sul já trabalha com pauta para 2024. Então vocês estão ok em tratar isso com eles, tá certo? Então no mundo afora precisa de um e-mail pelo menos de tratativa, um histórico do grupo e neste caso o passaporte dos artistas em cena. Ou documento que você está comprometendo que esses artistas buscarão obter o passaporte. Os artistas em cena não poderão ser trocados. Então vamos lá. Mundo afora com um artista em cena ou dois em cena, tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu vou participar desse projeto, vou dançar no teatro na República Tcheca. Tem o passaporte? Eu coloco o passaporte lá e é válido. Não tem o passaporte? Eu tenho que colocar, ou o proponente, um documento assinado por mim que eu vou buscar o passaporte assim que é aprovado. E o proponente não pode tirar o artista em cena. Olha, eu ganhei com o artista, agora ele não quer viajar ou ele não tirou o passaporte. Por quê? Para garantir que o artista, seu currículo que foi aprovado, que o projeto seja contemplado e executado com aquele artista que fez a proposta ser aprovada. Beleza? Aqui estão selecionados, pessoal, três projetos de R$100 mil cada, tá? E detalhe, para projetos de mundo afora, você tem que destinar no máximo 15% do valor dos R$100 mil para pagamento da equipe técnica ou não, ou artista ou técnica. Por quê? Porque o valor é revertido para garantir o restante a execução da circulação. Olha, eu tenho que garantir a passagem, a hospedagem, a alimentação, o seguro, qualquer outro gasto, transporte interno para a circulação. Por isso que nós colocamos essa vedação. Então, no máximo de 15% dos R$100 mil que podem ser destinados para a equipe de técnica de produção ou artista em cena, ok? A mesma coisa, gente, vai ser para a circulação mundo afora, acima de dois artistas em cena. São dois músicos em cena, dois bailarinos, dois assistentes, dois performers, dois bailarinos, duas pessoas, nesse caso, dois artistas visuais que vão expor, e por aí vai. Então, os documentos são os mesmos, a exigência é a mesma, mas só que o valor muda. São três prêmios de R$200 mil. Está recapitulando. Munda fora um artista em cena, ou dois, três projetos de R$100 mil. Acima de dois artistas em cena, que são três para cima, três projetos de R$200 mil. Agora, duas categorias interessantes que foram pedidas desde 2015 para nós, que nesse ano a gente conseguiu colocar. Que é participação em eventos individual, então a pessoa vai sozinha, e a participação em eventos acima de duas pessoas. Vou ler aqui para vocês. É o seguinte, você pode propor a sua participação em eventos no Brasil e no exterior, no campo das artes ou da gestão cultural. Ele pode ser um evento acadêmico ou não, ok? E aqui nesse sentido, você vai poder, por exemplo, pretear um recurso para receber um prêmio que você ganhou. Olha, eu fiz um filme, recebi um prêmio lá na Argentina. Eu vou receber um prêmio, então aqui eu proponho, eu quero ir lá na Argentina e receber meu prêmio, tá? Não, eu quero participar de um ciclo de palestras, um ciclo de cursos, quero ser ouvinte, fui premiado com o melhor espetáculo do ano em São Paulo, por exemplo, quero lançar meu livro em dois estados diferentes, eu fui convidado para isso, vou dar uma palestra, ou seja, vou participar de um evento sendo ouvinte, curseiro, ganho um prêmio, vou lançar um livro no evento, vou dar uma palestra, um curso e por aí vai, tá? Ou melhor também, eu vou apresentar meu espetáculo, solo. Aqui que é a sua categoria de se você precisar somente do dinheiro para passagem e hospedagem, tá? Então aqui vai ter um histórico do evento que está te chamando, olha, fui chamado para me apresentar num evento de teatro lá de avião, né? Que nós já tivemos aqui de tal. Então, coloca um histórico do evento que está te convidando, o evento que você vai demonstrando a importância desse evento para a sua carreira, tá? Então a gente vai ver isso, seu currículo e o evento, ok? Uma carta de convite ou pagamento de taxa de evento. Olha, eu vou participar de um evento muito importante para a gestão cultural no mundo e tem que pagar. Então, mostra esse pagamento da taxa, tá? Ou melhor dizendo, né? O valor da taxa. Aqui você não pode pagar antes, né? Aqui vai ser também visto isso, tá? Ou uma carta de convite. Eu fui convidado para dar uma palestra. Coloca a carta de convite. E o passaporte também, do seu passaporte, do artista. Ou um documento que você se compromete a tirar um passaporte após a aprovação do seu projeto, ok? Logicamente, se a proposta for para você, individual e não pode ser alterado a pessoa que vai, tá bom? É a mesma coisa de participação de eventos acima de duas pessoas. É a mesma regra. Somente a diferença que é que vão duas pessoas para lá ou mais pessoas. Olha, eu vou levar meu grupo de dança de dez pessoas. Meu grupo de circo de cinco pessoas. Minha banda musical para tocar que foi convidado lá em Nova York. Duas pessoas acima é na categoria 1.6 que serão selecionados dois projetos de 50 mil reais, tá? Participação de eventos individual, cinco projetos de 20 mil reais, ok? E aqui finaliza o anexo 1 do edital 14. Edital 15, ações formativas. Aqui também nós temos algumas categorias. São três, quatro. Quatro categorias importantes aqui para nós, gente. São ações formativas com alcance regional e nacional, tá? Entre 50 e 100 horas. E outra categoria com ações formativas com alcance regional em Goiás ou nacional, acima de 100 horas e 50 para seminários, tá? Então o que é isso? Vamos lá. Essas duas categorias são iguais, tá? Vocês vão fazer projetos de ações formativas com convidados goianos, regional, goianos, e convidados de fora de Goiás. Pode ser online ou pode ser presencial ou híbrido, tá ok? Então na primeira categoria, que é de 50 a 100 horas, são projetos que fiquem entre 50 e 100 horas. Não pode ser mais 100 horas de cursos e não pode ser menos 50 horas, ok? Tem que ser entre 50 e 100 horas, tá? E aqui tem umas regrinhas. Vocês vão ver o seguinte. Ah, detalhe. Pode ser seminários, simpósios, ciclos de palestras, congressos com carga horária no mínimo de 50 horas. Aí tem os dois itens aqui que explicam melhor para você, tá? O projeto deverá apresentar. Você é obrigado a colocar no mínimo 8 horas por oficina. Quero fazer uma oficina. No mínimo 8 horas. Quero fazer 5 oficinas. Cada oficina tem que ter 8 horas, tá? Então 8 horas por oficina. 20 horas por curso. Quero dar um curso sobre maquiagem para cinema, tá? No mínimo 20 horas esse curso. Ninguém vai fazer um curso, por exemplo, de dança contemporânea, contato de provisação, por exemplo, em uma hora e meia. Não vou aprender quase tudo isso em uma hora e meia. Tem um curso mínimo de 20 horas aqui, tá? E caso você vá propor um projeto de seminário, simpósio, ciclo de palestras ou congresso, então você vai colocar por palestra entre 8 e 15 palestras. Aí pode ser palestra de uma hora, uma hora e meia, duas horas, 40 minutos. Aí você vai colocar o prazo, tá? São 8 entre 8 e 15 palestras diferentes. E 5 e 8 oficinas. Então entre 5 e 8 oficinas e entre 8 e 15 palestras. Olha, eu quero promover somente um projeto de 50 horas de cursos e oficinas. Então você vai ter que ir no item 2, que vai ficar entre 8 horas por oficinas e 20 horas por curso. Não, eu quero propor aqui um congresso. Então no seu congresso tem que ter no mínimo 8 palestras, no máximo 15, e no mínimo 8 oficinas, no máximo 8 oficinas e no mínimo 5, beleza? Os documentos. Anexo 7, formação. Anexo você vai colocar por oficina, por curso, por palestra. Cada palestra um anexo 7. Cada oficina um anexo 7 para a sua oficina, ok? E o histórico do evento. Olha, eu tenho um evento de a quinta edição. É a mesma coisa. Vai colocar o histórico do evento com links, fotos, vídeos e por aí vai. Olha, Sasha, Secult é a minha primeira edição. Então não precisa colocar histórico. Só coloca a justificativa porque a sua proposta é interessante, tá bom? Aqui vão ser aprovados 10 projetos de 50 mil reais cada. A categoria ação formativa com alcance regional nacional acima de 100 horas ou 50 horas para seminários e congressos de ciclos é a mesma regra de cima, o que muda que tem que ter, se for cursos e oficinas, 100 horas acima de 100 horas. Eu tenho que fazer oficinas e cursos que vão somar juntos acima de 100 horas, tá? Agora, congressos e palestras é 50 horas no mínimo, tá bom? Aqui aumentou um pouquinho, né? Por causa de acima de 100 horas, aumentou um pouquinho a carga horária. Então, oficinas é 20 horas para cada oficina e 40 horas para cada curso. Caso você faça um seminário, um congresso, por exemplo, um ciclo de palestras, ciclo de oficinas, tem que ter entre 10 e 20 palestras, acima de 8 oficinas e 2 minicursos de 5 horas cada, tá? Exigências obrigatórias. A documentação é a mesma, anexo 7, um histórico do evento, se for acima de uma edição, e serão selecionados 8 projetos de 100 mil reais cada. Agora, lembre-se, né? As duas primeiras categorias são convidados de Goiás, que moram em Goiás, e convidados que moram fora de Goiás, tá? E no Brasil. Agora, categoria 3, ação formativa com alcance internacional. Então, aqui, serão apresentadas palestras, cursos de oficinas, acima de 50 horas, e a programação deverá conter convidados residentes em Goiás, em outros estados, ok? Mas, obrigatoriamente, em outros países. Sácia, pode ser uma pessoa de Goiás que mora em Londres, e trabalha lá há 20 anos? Pode. Pode ser um americano, pode ser um africano, pode ser um asiático, ok, tá? Tem que ser pessoas que moram, trabalham, e façam seu trabalho fora do país, tá bom? De forma obrigatória, tá? Aqui também pode ser cursos, oficinas, seminários, ciclo de palestras, tá? E vocês vão ver que é igual ao item de cima. 20 horas por oficinas, 40 horas por curso, se você for fazer curso de oficina. Um ciclo de palestras, 10 a 20 palestras, cada palestra, você vai colocar a hora que você achar necessário. Uma palestra de 50 minutos, outra palestra de uma hora, outra palestra de uma hora e meia, tá? Tendo 10 palestras no mínimo, e 20 no máximo, a carga horária de cada palestra fica a seu cargo, tá bom? Tem que ter 8 oficinas ou mais, não pode ser menos de 8 oficinas, e 2 mini cursos de 5 horas cada. A documentação é a mesma, e aqui estão selecionados 3 projetos de 150 mil reais. Agora, detalhe, gente, o evento tem que ser presencial, ok? O valor é para você realmente pagar a passagem aérea do convidado, o seu pro labore, pagar também a sua alimentação, a sua hospedagem, a verba, é para isso, tá? Então, ou seja, tem que ser, neste caso, internacional, presencial. E, por fim, uma categoria chamada pesquisa no campo das artes e da gestão cultural. Nesse sentido, você vai ter que apresentar um projeto de pesquisa acadêmica no campo da gestão das artes e gestão cultural em fase inicial ou em andamento ou na fase final da sua pesquisa, tá? Então, aqui, nós dividimos o quê? Pesquisa na fase inicial. Você vai ter que demonstrar que a sua pesquisa será iniciada com o valor do projeto. Olha, eu preciso do valor do projeto, que aqui, neste caso, são 50 mil reais, para iniciar a minha pesquisa. Não tenho nada pronto, nem iniciei nada, eu quero iniciar, tá? E você, até concluir o projeto, tem que alcançar, no mínimo, 25% do que você está propondo. Olha, essa é a minha pesquisa. Eu preciso do recurso para iniciar. Quando você acabar a pesquisa, o ano, né, do edital, tem que, no mínimo, já ter cumprido naquele cronograma, 25%, se o seu projeto é uma pesquisa inicial. Vou começar. Agora, minha pesquisa já está em andamento. Então, eu tenho que demonstrar na proposta que eu já fiz, no mínimo, 25% da minha pesquisa já concluída. Já conclui 25% no mínimo. Então, o cronograma que você vai apresentar é o cronograma da sua pesquisa já em andamento. Concorda? Então, você vai mostrar, olha, eu comecei em tal ano, em tal período, eu consigo provar que eu já fiz no mínimo 25%. Tá bom? E agora, no andamento da proposta, você tem que informar a fase que chegará com o recurso digital. Então, você vai falar, olha, esse é o meu cronograma da pesquisa que já começou em tal ano e eu vou demonstrar em até que ponto que eu vou chegar. Olha, eu quero chegar até 70%, até 90%, até 50%, por aí vai. E a pesquisa na fase final. eu tenho que provar no projeto que eu já corri 75%. Já está pronto a minha proposta. Eu só preciso do recurso para concluir os outros 25%. Então, esse recurso vai funcionar, no caso, para eu poder terminar a minha pesquisa. Vou concluir. Então, eu concluo a minha pesquisa junto com a conclusão do seu projeto. Ok? A documentação é o texto integral da sua pesquisa na fase que ela se encontra. o histórico seu como pesquisador com comprovações que podem ser artigos, publicados, látis, participação em eventos acadêmicos, comprovação da matrícula na instituição de ensino superior, seu aluno de graduação, mestrado, doutorado, seu aluno de especialização. Então, tem que colocar essa comprovação da matrícula no ano digital. Você, certamente, na sua pesquisa, tem um orientador. Todo acadêmico tem orientador, inclusive no TCC. Então, coloque uma carta do seu orientador que está te orientando. Um cronograma comprovado da porcentagem, ou seja, sua pesquisa, se for em andamento ou em finalização, já tem um cronograma aprovado da sua pesquisa. coloque esse cronograma aqui como obrigatório. E o cronograma completo para quem for pesquisar a fase inicial. Olha, inicial eu vou começar com 50 mil reais. Então, você demonstre ali o início e o fim dele. Ok, gente? Aqui estão selecionados cinco projetos de 50 mil reais cada. Beleza? Boa sorte a todo mundo. Edital 16, Arte em Criação. Gente, vocês vão perceber aqui também, nós temos quatro modalidades, e nesse edital, nós vamos ter duas modalidades novas aqui para nós. Tá bom? Que é o Processo Criativo e Melhor Óbria Cultural Apresentada entre 2020 e 2023. São duas categorias novas que a gente nunca teve nos editais, tá? E vamos esperar ter nos próximos também de forma mais fracionada em cada área cultural. Tá ok? Além disso, criação e montagem de obra cultural de grupos ou coletivos com dois ou mais artistas no palco e montagem e criação de obra cultural solo, né? Com artistas no palco, tá? Nessa categoria, você vai ter que apresentar um projeto de um processo criativo, ou seja, de uma ideia em concepção ou para conceber uma obra artística, artística, cultural ou uma produção intelectual, podendo ser uma obra literária, um espetáculo, um número de circense, um espetáculo de dança, um espetáculo musical, de teatro, uma criação de repertório inédito com criação de músicas novas, né? Em caso inédito, um processo criativo para obras das artes visuais para futuramente ser apresentado em outros editais. Então, ou seja, olha a diferença dessa categoria para outro lá abaixo, que é criação e montagem. Eu já tenho um espetáculo pronto comigo no meu grupo, já tenho todas as músicas prontas, guardadas, então eu vou criar um show, vou montar e apresentar um show de música. Já tenho as músicas prontas, já tenho o espetáculo na cabeça pronto, já ensaiado, ou já criei os movimentos, já tenho um roteiro, já tenho um texto teatral pronto, ou vou adaptar, uma adaptação pronta. Algo pronto é lá na categoria de criação e montagem. Agora, essa categoria de processo criativo, eu não tenho nada. Olha, eu quero elaborar um livro, eu quero ter tempo e recurso para ficar na minha casa escrevendo um livro do zero. Preciso pesquisar, preciso viajar, talvez, ou preciso ficar em casa só escrevendo, comprar livro, adquirir conhecimento através de algo na internet, falar com pessoas, entrevistar, comprar um computador novo, para o meu processo criativo. Para eu fazer um livro novo, eu preciso de alguns itens, ou nada. Só preciso de sentar e escrever com o tempo. É aqui a sua categoria. Eu preciso, por exemplo, o tempo para, junto com os parceiros ou sozinho, criar algumas músicas, do zero. Então, eu quero criar letra, eu quero criar um arranjo, eu quero fazer todo o processo de construção de uma música, eu preciso de tempo para isso, de recurso para isso. Olha, eu quero pesquisar, comprar elementos, viajar, conhecer local, porque aquele local X no estado assado é o elemento essencial para eu poder pensar no espetáculo de circo, por exemplo, ou de dança, ou de teatro. aqui que é a sua categoria. Entendeu? Eu não tenho nada pronto, eu preciso criar. Então, a primeira vez que a gente está colocando, e de fato, eu não vi isso muito no Brasil, não, uma categoria para você ter condições financeiras e tranquilidade, nesse caso, de tempo e financeiro, para poder você realmente criar do zero a sua proposta. Para depois de criada, aí sim, você vai apresentar ou edital federal, ou edital municipal, ou edital estadual, tá? Mas lá na frente, nesse sentido aqui, é do zero. Sabe quem faz muito isso? O pessoal do audiovisual, com roteiro, eles vão desenvolver roteiro, eles recebem para desenvolver o roteiro. Tem editoras que pagam pessoas da literatura para desenvolver um livro novo para depois editar, tá? É mais ou menos isso. Nesse sentido aqui, vão ser 10 prêmios de 40 mil reais cada, aqui a gente coloca aqui uns exemplos, né? Para a obra literária, você precisa apresentar um roteiro da ideia mínima, né? Para o processo criativo, o conceito que você está usando, temática que você quer utilizar ou pesquisar, pesquisa de campo, proposta, dê capa, olha, a minha capa vai ser nesse sentido, tá? Mas não é algo pronto, não é o texto pronto, não é a capa pronta. É como você vai pensar, olha, para a capa, eu quero fazer algo mais denso, né? Por isso eu vou usar um tecido, vai ser sensorial e por aí vai, tá? O panorama da proposta de pesquisa para o processo criativo, qual o seu planejamento, qual o público-alvo que você quer atingir, qual a visibilidade técnica da sua proposta futura. E é uma proposta de execução de publicação, olha, futuramente eu quero publicar esse livro através de editoras nacionais, estaduais, e depois distribuir em tal localidade, ok? Então é só uma proposta de execução. Mesma coisa para teatro, circo, dança musical, um roteiro da proposta a ser criada contendo a ideia dramatúrgica, cenário, proposta de cenário, como você vai criar o cenário, como você vai pensar o cenário, como você vai pensar o figurino, como você vai pensar a trilha sonora, ou melhor, olha, o meu espetáculo não tem trilha sonora, é silêncio, por quê? Entendeu? eu quero porque eu gosto do silêncio, eu acho que o silêncio vai levar um espetáculo de dança para uma localidade sensorial ou outra, você vai explicar mais ou menos qual é a sua ideia a ser pesquisada, tá? Porque eu posso entender que na pesquisa que essa sensorialidade vai precisar de música, então eu vou começar pelo silêncio e pode ser por depois trilha sonora ou vice-versa, tá? Estou explicando o que eu vou pesquisar. Também o cronograma de proposta e a execução do seu projeto futuramente. Depois de criado esse espetáculo, eu quero apresentar em ditais, quero tentar criar sozinho, quero tentar criar um patrocínio para poder executar essa montagem. Mesma coisa para músicas, proposta de criação e pesquisa de música, proposta de cronograma de pesquisa e a mesma coisa para as visuais, proposta de pesquisa de criação e a proposta de pesquisa para o processo criativo, tá? Aqui em cima no item 1.2 está assim, não serão aceitos projetos ou propósitos que tenham por finalidade de realização de cursos. Olha, eu vou criar esse espetáculo para dar um curso. A gente não está propondo aqui nessa categoria que você vai pesquisar para criar e apresentar alguma coisa. Então não pode ser projetos para poder apresentar um curso, apresentar uma oficina, um encontro, um debate, uma palestra. Você não tem que fazer uma proposta de processo criativo para no projeto apresentar uma residência ou intercâmbio. Você não pode fazer uma exposição com isso depois, não pode fazer um evento numa feira, não pode ter uma pesquisa pronta. Olha, eu quero pesquisar para fazer uma montagem e aqui eu vou apresentar uma pesquisa. Se você vai fazer uma pesquisa para montar um espetáculo, eu tenho que ter um espetáculo pronto no final. Não precisa apresentar ele, é só o texto do espetáculo ou só a ideia da coreografia, as músicas, entendeu? Então, ou seja, aqui as pessoas perguntando se olha, mas eu não posso fazer um curso, eu não posso montar uma pesquisa, tá? Você não vai apresentar uma pesquisa pronta de mercado, por exemplo, tá? Você vai montar uma ideia. Aqui, gente, é um recurso para você montar a ideia. A gente não quer um produto aqui, apesar do que o livro, o boneco do livro, ele é um protótipo para um produto. Um texto para teatro é um texto para ter um produto que é uma montagem cênica e por aí vai, melhor obra cultural. Isso aqui é fantástico também, gente, nunca tivemos, tá? Você que se apresentou com sua música, sua banda, seu grupo de teatro, dança, ciclos, exposições culturais, performances, entre 2020 e 2023, você já se apresentou. Então, você pode concorrer aqui a 20 mil reais, tá? Para ganhar um prêmio. Olha, um prêmio é só para eu receber que o meu espetáculo foi entre os, 2020 e 2023, os dez melhores para este edital, ok? Então, aqui você vai colocar o histórico do espetáculo cultural, colocando fotos, links que você já apresentou, em qual local você já correu, se é Brasil, exterior, em Goiás, o link completo, sem corte, do espetáculo apresentado, tá? Gente, não é espetáculo novo, não. Eu tenho já ter apresentado o meu espetáculo. Coloca o link, comprovando que já se apresentou naquela época, entre 2020 e 2023. Enviar, no caso de livro, o seu livro lançado. Eu lancei o livro em 2021, que era concorrer com a melhor obra lançada, que no caso é o meu livro. Para foto, processo criativo, locais de apresentação, imprimiações de obras artísticas, coloque foto, tá ok? Para obras de design, games e performance, moda e gastronomia, apresentar, além do item A e B, A e D, quer dizer, no caso, histórico e foto do processo criativo, deverá apresentar os desdobramentos da obra. Ou seja, eu criei, por exemplo, uma garrafa assim, diferenciada, né? Que a boca não abre e é diferenciada, eu só aperto aqui. É um produto, um exemplo, tá? De comercial. Tá? Eu coloco o histórico, o dedo, como eu criei, processo criativo e eu tenho que apresentar qual o desdobramento da minha peça. Já vendi em tantos locais, recebi convite para apresentar o meu design em tal feira, ganhei premiações assim, assim, assado, ressai na revista especializada de gastronomia, né? Que meu processo criativo mudou um pouquinho a lógica, entendeu, gente? Ou seja, você vai comprovar que o seu produto se desdobrou em outras ações, tá? Então, aqui, melhor obra cultural. E para a montagem de solo, um artista em cena ou dois ou mais artistas em cena, tá? Você vai ter que colocar o quê? Para a circo, dança e teatro, um texto, algum momento detalhado do roteiro do espetáculo, já pronto, né? Não é igual a outra. Aqui eu já tenho pronto o roteiro, já tenho pronto o meu espetáculo. Descrição detalhada ou ilustração, croquis, do cenário, figurino e adereços, já tem que ter tudo pronto, já. Proposta dramatúrgica, né? Para todo o meu espetáculo de montagem. Comprovação ou direito autoral do dono da ideia, né? No caso aqui, esbate ou ecade, ou se eu for utilizar, como eu falei, fotos e vídeos, tem que ter isso também, direito autoral. Descrição detalhada do tipo do espaço que eu vou atuar. Então eu vou atuar no teatro de arena, explica o que é esse teatro aqui, tá? Se possível, coloque fotos e ficha técnica do seu espetáculo com as funções e nomes dos artistas, seus currículos e comprovação. Nesse, acima de duas pessoas em palco, dois prêmios de 200 mil reais e um artista em palco, eu vou colocar seis projetos e 50 mil reais. Uma diferencizinha básica, essa criação e montagem com um, uma pessoa, um solo, além do teatro, ciclo e dança e musical, eu tenho obras literárias, eu quero criar um livro, então eu tenho um boneco do livro, lembra que lá em cima eu falei de processo criativo, eu vou criar um boneco, depois eu vou entrar na digital? Nesse sentido aqui, eu já tenho um boneco pronto, já tenho o livro pronto, já escrevi, só quero publicar ele, então é aqui que você vai tentar publicar, tá bom? Tem que ter o livro pronto, boneco com capa em PDF, o seu currículo, cada acete do ilustrador, como se for o caso, declaração de autoria, nesse sentido, um plano de venda de distribuição e a tiragem mínima de 100, desculpa, mil livros, produção de álbuns e EPs, eu posso produzir um álbum em EP, teve no FAC, aqui também na diferente vai ter também, tem que ter todas as letras das músicas e se for em língua estrangeira, a tradução dela, vou fazer um EP com quatro músicas, tem que ter todas as músicas e todas em áudio, demonstrativo, mas também todas as letras. Tem que ter, gente, só para lembrar, tem que ter a declaração de autoria e autorização do detentor do direito da música, tá, para você gravar, se for você, também tem que assinar a que você está autorizando, tá, lembrando que o digital fala que você tem que prever o ECAG, tá, ou seja, mesmo sendo você, você tem que estar indo no ECAG, ter que ir no ECAG, ver essas questões de liberação de direitos também autorais, no caso da ECAG, tá, nesse sentido vão ser seis prêmios de 50 mil reais cada e o projeto deverá apresentar no mínimo duas apresentações, então se eu for criar um espetáculo de dança, eu crio e tenho que apresentar duas vezes no mínimo, tá bom, é claro, aqui nessa categoria é para teatro, dança, circo, música e musical, beleza, aqui encerramos o edital 16, edital 17, trabalhadores da cultura em formação, gente, é bem importante essa ideia, tá, a gente sabe que tem vários alunos que estão somente no campo, são trabalhadores da cultura mas estão no campo da formação, estão se formando, tá, e sua maioria são alunos de graduação, né, e precisam de um apoio também para poder dar incentivo na sua carreira, muitos nos solicitaram na Aldi Blanc a sua participação em digitais, em específico este, por quê? Porque às vezes por currículo a gente não consegue competir com pessoas que já estão aí há muito tempo, tá, então foi uma solicitação desde a Aldi Blanc que conseguimos efetivar agora no estado de Goiás, nós rastreamos também alguns digitais e até o momento a gente não conseguiu identificar outro estado que fez essa proposta, somente nós, tá, mas se outro estado também fez essa proposta bacana, ok? Então aqui nós temos alunos de graduação, alunos de especialização, alunos no mestrado, alunos no doutorado, tá, logicamente alunos de graduação tem mais prêmios, vamos lembrar que em Goiás nós temos toda a cadeira produtiva de formação, desde o ensino não formal até a pós-graduação em área da cultura, tá, então aqui alunos de graduação são 70 prêmios de 10.200 reais cada, tá, você vai ter que dividir esse 10.200 tá, em 12 meses, aqui está falando, tem que ter um currículo lá, seu atualizado, proposta de utilização mensal desses 10.200 reais, então cada mês eu vou utilizar x valor, tá bom, nesse sentido a gente indica que seja igual, ok, o seu histórico de atividades como proponente ou aluno na instituição de ensino, então eu estudo na Universidade Federal, na Estadual, na IFG, então como eu desenvolvi, eu estou desenvolvendo a minha atividade como aluno de graduação, e você vai ter que informar para a comissão três propostas, três propostas de participação suas que podem ser em grupo de pesquisa, projeto de extensão ou congresso de seminário, olha, eu quero me apresentar num seminário de gestão cultural em 2024 que vai ter lá em Bolívia, por exemplo, vou participar de um grupo de pesquisa da UFG em gestão cultural, vou participar de um seminário aqui na Católica de Teatro, entendeu? Eu dei três propostas, olha, das três, você pode efetivar uma ou eu posso efetivar as três, não é obrigatório você já estar lá dentro, é só para a comissão ver que você vai atrás de algum evento, acadêmico em sentido ou grupo de pesquisa, ok? A mesma coisa, gente, é para trabalhadores que estão em especialização, nesse sentido, tem uma exigência a mais, tá? Que além do Curriculares, além da proposta mensal do seu prêmio, um estoque de atividades na especialização, nesse sentido, você vai ter que apresentar um projeto de pesquisa em andamento, tá? Se for o caso, também, da sua pós-graduação. Se a sua pós-graduação não tem proposta de pesquisa em andamento, você só informa isso e comprova isso com a sua pós-graduação e o link, né, de acesso ao site deles, comprovando que você não precisa disso, e também três propostas de participação em eventos ou grupo de pesquisa, de extensão ou grupo de pesquisa, ok? Nesse sentido, são dois prêmios de 15 mil reais cada. Mestrado, aí sim, no mestrado, você vai ter que ter o Curriculares atualizado, a sua proposta mensal do valor, no mestrado, são seis meses, tá bom? na pós-graduação, especialização, são seis meses também, tá? Um ano é só para graduação, tá bom? Então, mestrado, Curriculares, utilização mensal por seis meses do seu valor recebido, histórico de atividades do proponente, no mestrado, eu sou um mestrando da UERG, então eu vou mostrar como eu estou atuando no mestrado, já publiquei ativo, já participei de grupo de pesquisa, já fui representante de sala, e fiz milhões de coisas no mestrado, tá? Aí sim, no mestrado, você tem que apresentar o seu projeto de pesquisa, todo mestrando tem uma proposta de pesquisa, né gente? A não ser que tenha algum mestrado que não propõe isso, tem que comprovar isso para nós. E também, três propostas de apresentação em artigos, científicos em projetos, extensão, grupo de pesquisas, congresso ou seminário, tá? Aqui são 20 mestrandos que vão receber um prêmio, cada um de R$13.200, e por fim, trabalhadores em doutorado, seis meses, são dez projetos de R$19.200, e a mesma coisa no mestrado, três propostas de participação em eventos, projeto de pesquisa em andamento, tá? Atual, histórico de atividades seu como aluno de doutorado, proposta de utilização em seis meses, seu currículo atualizado, tá gente? Então, você que está no doutorado, você que está no mestrado, precisa de uma bolsa, você que está no especialização ou graduação, é aqui o seu edital que vai te ajudar, tá? Ah, uma questão chegou muito pra nós, eu já tenho bolsa da CAPES, já tenho bolsa de PROEX, posso acumular? Pra nós, nesse edital, pode, você tem que ver se no seu edital que você ganhou na faculdade ou na CAPES, se pode ou não, tá gente? Se no seu edital impedir, aqui é capaz de você não poder ganhar, porque o seu edital impede, tá ok? Ah, você acha que eu posso fazer com esse prêmio? Tá, aqui gente, no início do anexo 1, tá informando pra você, tá, é bem interessante, você pode concorrer estudantes residentes em Goiás, que, quer dizer, só podem concorrer residentes em Goiás e domiciliados em Goiás, tá, mas que estejam matriculados em curso de graduação em instituição de ensino superior em Goiás. Agora, quem faz mestrado, doutorado ou pós-graduação pode ser um mestrado ou uma pós-graduação em Goiás ou fora de Goiás. Olha, eu estudo em São Paulo, mas eu moro em Goiás, eu vou e volto toda semana, já acabei minhas disciplinas, eu estou pesquisando, eu preciso do recurso. Esse recurso, gente, pode ser aplicado em grupo de pesquisa, você pode pagar a sua alimentação anual, moradia, passagem, vale de transporte, comprar livro, pagar passagem para você ir para o seu seminário, pagar congresso, inscrição em congresso, tá, olha, eu quero me manter como aluno da faculdade, só isso, pode, eu quero me manter e ir a congresso, pode, nossa, eu só quero ir a 10 congresso no ano que vem, pode também. Você vai, então, manter a sua vida acadêmica, tá, gente, que pode ser a subsistência como aluno com cursos básicos, moradia, alimentação, passe, vai, transporte, por aí vai, tá, ou a sua vida acadêmica ampla com congressos e outros itens nesse sentido, tá ok? Então, boa sorte, aqui encerramos anexo 1, edital 17. Edital 18, chama Ocupa Goiás. Gente, esse edital, nada mais é que você programar com atividades culturais, outras, os espaços culturais da Seculti, tá? Então, aqui os espaços culturais, no início já fala, que é o Centro Cultural Octomax, tá, o Museu da Imagem do Som, MIS, a Passa Cívica, a Vila Cultural, que fica anexa ao Teatro Goiânia, o Museu de Arte Contemporâneo, MAC, lá no Centro Cultural Oscar Niemeyer, o Centro Cultural Martins Sererê, Centro Cultural, né, o Teatro São Joaquim, na cidade de Goiás, o Museu Ferroviário de Pires do Rio, Palácio Conde dos Arcos, lá em Goiás, na cidade de Goiás também, além do Centro de Convenções, o Teatro de Anápolis, tá? Quer dizer, o teatro dentro do Centro de Convenções de Anápolis, ok? Aqui, a ocupação, isso é de, você pode fazer espetáculos, shows de música, festivais, exposições, eu posso fazer uma chamada pública para receber artistas em Goiás, do Brasil inteiro, para se apresentar aqui, ou seja, eu vou fazer um ciclo de palestras, um ciclo de oficinas, um festival de dança, um muralismo, vou fazer arte urbana, um ciclo de palestras do patrimônio, por exemplo, o Circo Bé, então, as possibilidades são várias, tá? Então, vocês vão ver que em cada categoria tem algumas exigências, tanto de o que você tem que colocar no projeto, quanto a documentação também. A documentação, vamos falar de forma geral, que é basicamente a mesma para todo mundo, que é o histórico comprovado do proponente realizando projetos de ocupação ou produção cultural. Então, eu tenho como comprovar que eu sou um produtor cultural, eu tenho como comprovar que eu já fiz projetos de ocupação, que seja da FUNAT, que seja do Banco do Brasil, seja da Caixa Econômica Federal, ou outros projetos de ocupação, tá bom? Tenho que detalhar a atividade e ação que eu vou realizar naquele espaço, colocando todas as ações culturais, todos os turnos, tudo, eu tenho que visualizar o que você quer fazer, de início ao fim, tá? Programação com o nome dos artistas, oficineiros, palestrantes, entre outros, que participarão do projeto. não poderá ser alterada a programação, salvo em caso extraordinário. Então, ou seja, a ideia é que você esteja pronto com a proposta, só necessite do recurso a ser recebido, ok? E um plano de divulgação extensiva, gente, é uma ocupação, uma programação extensa de um centro cultural da Secult. Então, nada melhor do que você investir o recurso na divulgação extensiva, tá? Não é porque é um centro cultural, não é porque é uma ocupação que o valor é volumoso, que lógico que vai ter público, não. Goiânia já é uma cidade, uma capital grande, cultural, que tem num dia só várias atividades culturais, ou seja, a concorrência é grande, tá ok? Vocês vão perceber que basicamente é esta a exigência, tá? Claro, que tem categorias que pedem menos, do tipo, por exemplo, o MIS, que pede a programação, o plano de divulgação, a descrição e o histórico, né? Mas as demais áreas, vocês vão perceber, quer dizer, os demais centros culturais é a mesma exigência, tá bom? Agora, o que muda aqui? Muda o início de cada categoria. Vocês vão ver que no centro cultural Octomax, aqui está sendo exigido que você programe um mínimo de 10% de atividades voltadas para o público infantil, 10% para o público feminino, incluindo a programação, no mínimo 70% de atividades artísticas do estado de Goiás, ou seja, atividades de artistas goianos, e no mínimo 30% de atividades fora, ok? Ou seja, 100%, eu posso ter mais? Posso, mas contando que 70% seja de Goiás, ok? Uma ação obrigatória voltada para o fortalecimento do espaço, ou seja, eu vou ocupar o Octomax, como eu vou fazer uma ação aqui para fortalecer e potencializar aquele espaço cultural na cidade, ok? Assim, eu vou dar mais visibilidade, valor para aquele espaço, as pessoas vão conhecer mais aquele espaço, tá? Incluir ações de mediação cultural, promover pesquisa de opinião de público, aí pode ser online ou não, virtual ou não, e além disso tudo, você pode propor outras atividades que você achar necessário, não, eu quero somente fazer essas atividades, posso? Posso, vou perder ponto com isso? Não, tá? Mas eu quero, além disso, colocar outras propostas, tá? Eu quero pintar aquele externo com o museu, que tinha, não tem mais, eu quero fazer um clipping, um mapping, eu quero fazer mapping no museu, pode, pode, e por aí vai, aqui é a sua criatividade que vai imperar, tá bom? Museu da Imagem e do Som, você vai ter que propor uma pesquisa de acervo, do acervo do MIS, ou seja, você pode visitar aqui o MIS, comunicar com as pessoas que dirigem o MIS e falar, olha, eu quero propor a ocupação do MIS e eu quero saber qual, né, é o acervo que está aqui dentro disponível para poder fazer uma pesquisa, eles vão te indicar, você coloca isso no projeto, tá? De preferência, a gente manda um e-mail também para comprovar que você conversou com o pessoal do MIS, tá bom? Bem importante. A partir disso, uma proposta de exposição do acervo, aqui dentro, tá? Ou alguma coisa de dialogue com o acervo, ou um acervo do MIS, uma ação também de fortalecimento do MIS na cidade, como eu vou propor uma ação para potencializar para as pessoas tomarem conhecimento do MIS, tá bom? Uma exposição individual, aqui nesse caso, terá que apresentar três artistas para uma amostra ser realizada na sala de exposição do MIS temporário, tá bom? E depois, outra atividade também que você julgar necessária, tá? Nesse sentido aqui, eu vou voltar aqui em cima no Octomax, tá? Você vai propor no mínimo seis meses de ocupação entre janeiro e agosto, sabe? tem que ser seguida toda semana? Não! Você pode propor uma ação em janeiro, uma ação em fevereiro, uma ação em março, uma ação em abril, uma em maio e uma em agosto. Entre janeiro e agosto, são seis meses. Eu posso propor uma ação a cada semana de um mês, eu posso propor a cada quarta-feira de toda semana, ou última, final de semana de cada mês, eu vou propor uma ação, né? Vou propor uma ação toda semana, segunda-feira, durante seis meses, então vocês vão, gente, criar nesse sentido, tá? Portanto, que seja seis meses, se vai ser todo dia, toda semana, último final de semana, última semana, você que vai propor para nós, tá? Isso em todas as categorias, tá ok? Vila Cultural, que é o anexo, né? Que fica no Teatro Goiânia, ali também é igual ao Cina Cultural Octomax, tá? 10% de atividades voltadas ao público infantil, 10% ao público feminino, pesquisa de opinião do visitante, fortalecer aquele espaço cultural na cidade, incluir mediação cultural, as atividades e atividades de fora de Goiás e de Goiás, tá? Aqui, gente, também tem uma questão muito importante que está no Octomax em todos também os centros culturais, tá? Você tem que destinar no mínimo 30% do valor para a contratação de artistas que moram em Goiás e que farão parte da sua programação, tá? Lembrando que também, nessa ocupação, não será caracterizado como um projeto se você propôs somente um festival. Olha, eu quero ocupar o Centro Cultural Octomax com um festival, só um festival. isso não é considerado para nós uma programação, tá? É um festival que está no Octomax, ok? Programação são áreas diversas e ações diversas. Então, pode ser, querendo a diferença, eu vou ocupar com seis meses um festival ou uma exposição somente ou aqui está festival, feira, exposição, enfim, aqui você tem que propor atividades múltiplas. Pode ser um mês de festival, um outro mês de exposição, um outro mês ou na semana um ciclo de palestras, ciclo de oficina, espetáculo de dança, espetáculo de música, ação de arte urbana e por aí vai. Mescla várias atividades culturais juntas. Isso é uma programação, ok? Isso em todos os espaços, pessoal. Desde Oscar Niemeyer até a Vila Cultural até o São Joaquim com o Teatro de Anápolis, ok? Centro Cultural de Anápolis, o teatro. Pessoal, vocês vão ver também que é a mesma coisinha do Centro Cultural Octomax, a Vila Cultural. Exigência é a mesma, só mudou um pouquinho, 15% do valor para o infantil, tá bom? Também é igualzinho, 30% para você destinar a contratar artistas de Goiás, ou seja, os artistas de Goiás também vão receber para isso. E não pode ser somente uma feira. São ações múltiplas como eu comentei aqui agora. Quem tiver dúvidas, vocês podem, sabe o que fazer? Entra nesses digitais do Brasil de ocupação e vê como eles funcionam também. Vocês vão ver que são ações múltiplas e variadas ao longo dos meses que eu comentei aqui já, tá? Museu de Arte Contemporânea do MAC, lá no Oscar Niemeyer, também 10% do público infantil é igual, gente. Tá ok? Então, vamos lá. Basicamente, Octomax, Vila Cultural, Museu de Arte Contemporânea do Oscar Niemeyer, Centro de Convenções de Anápolis do Teatro, Centro Cultural Matins Sererê, Teatro São Joaquim, lá são as mesmas exigências, Então vocês não precisam ficar ainda focados no que vai acontecer. A exigência é a mesma, tá bom? Claro que você vai ver que tem uma ou outra diferença. Por exemplo, São Joaquim aqui, quer ver? Aqui ele coloca, além disso, aquilo tudo que é igual aos outros, eu já falei, infantil, mulher, gente de fora, gente de Goiás, opinião, precisa de opinião, promover o Centro Cultural, ou teatro. Em Goiás, São Joaquim, você tem que colocar no mínimo duas atrações de artistas residentes na cidade de Goiás. Tá? Então fique atento a isso, tá bom? Museu Ferroviário, tá? Aqui é diferente, vocês vão ver que é lá de Pires do Rio, né? Uma atividade de difusão de memória do museu, ou seja, como você vai fazer uma proposta para difundir a memória desse museu na cidade. O que foi o museu? Qual a sua importância? O que é interessante mostrar para a possibilidade e para as pessoas de hoje também, ok? No mínimo, duas palestras com temática museológica, no mínimo, uma ação para o fortalecimento do espaço, né? Do museu, pesquisa de opinião ou outras atividades que você julga necessárias. Olha, eu quero fazer um mapping do museu e fazer uma... uma... vamos falar, uma história. Eu já vi isso lá em uma cidade, né? Eu já viajei que a pessoa faz uma história e a história mostra num mapa e numa igreja, por exemplo. Todo mundo fica de fora, entendeu? São ideias que vão girando pela internet afora, tá bom? Neste caso do museu, também não pode ser somente um ciclo de palestras, por exemplo, tem que ter outras questões várias, tá bom? que mais aqui nós temos um museu ferroviário, Conde Palácio, Palácio Conde dos Arcos, lá em Goiás também, tá? Aqui você tem que promover obrigatoriamente um ciclo de palestras com convidados do Estado de Goiás e nacionais, ao menos um nacional. Ação de fortalecimento do Palácio Conde dos Arcos, pesquisa de opinião e outra atividade. Ah, eu posso colocar, além do ciclo de palestras que é obrigatório, eu posso fazer um espetáculo rememorando a vida naquela época de mil e oitocentos e pouco? Pode. Posso fazer um recital? Pode. Posso fazer um map? Entendeu? Ou seja, gente, vocês podem fazer o que achar necessário para aquele espaço cultural. Contemplando o item obrigatório de todos? Ok. Beleza? E por fim, vocês vão ver que tem atividades culturais no centro de Goiânia, tá? Aqui é uma ocupação do centro de Goiânia. Ok? Pode ser a pessoa, gente, olha só, voltando a falar, que mora no interior de Goiás e que mora em Goiânia. Aqui vocês vão ver que são 20 prêmios de 15 mil reais, tá? Além do histórico do proponente, com seus projetos de ocupação, além da descrição da atividade que você quer realizar, da programação que você quer fazer, do seu plano de divulgação, você vai fazer o quê? vai indicar qual espaço no centro de Goiânia que você vai atuar, tá? Aqui vocês vão ver e vai sair uma correção disso, vai ver que saiu a obrigação da palestra lá do Cônio dos Arcos, tá? Ok. Mas fique bem ciente que você vai ter que fazer uma... além de promover o processo de opinião, claro, vai indicar, eu quero fazer a minha atividade cultural no Coreto, quero fazer no Beco da Codona, quero fazer na antiga... quem é mais velho aqui vai entender, a Praça da Cirrose, ali perto da Paranaíba, que é uma das Praças da Cirrose do centro, famosa, naqueles bequinhos, né, que ligam a Anhanguera à Rua 3, né, alguns sem fim, sem saída, ou seja, não, eu quero me apresentar em duas esquinas da Rua 4, eu quero me apresentar na porta do mercado, quero me apresentar na feira hippie, ou seja, você vai informar pra nós qual o espaço que você quer se apresentar, ok? Então, pessoal, vocês vão ver aqui no fim de cada categoria tem um valor, né, os únicos centros culturais que vão ter mais de um prêmio vai ser aqui, a Vila Cultura, o Centro Cultural de Anápolis tem um prêmio também, o MAC tem dois prêmios, Martins Sererê tem dois prêmios, tá, são os únicos centros culturais que tem dois prêmios, o que vai acontecer? Os dois proponentes premiados vão sentar com a sua programação junto com a direção dos espaços, tá, e vão ver como mesclar isso tudo, ok? Nossa ideia é que vocês que vão aprovar os projetos façam junto com a gente uma mega ocupação no ano 24 para a sociedade goiana e goianiense, ok? Aqui encerramos o edital 18. Edital 19, gente, dinamização de empresas e coletivos e espaços culturais. Também tem alguma categoria nova que nunca apareceu, né, a Paula Gustavo nos proporcionou isso e é bem interessante, né, quem aqui já não mandou mensagem para nós na pandemia ou depois da pandemia falando o seguinte, olha, eu estou com dívida porque eu não consegui realizar minhas ações culturais, eu devo imposto, eu devo água, energia, eu preciso fazer alguma coisa para poder a minha empresa ser ativada. Quem nunca mandou ou muitos de vocês mandaram para nós essa, não é reclamação, esse pedido de auxílio para nós, tá? Finalmente nós conseguimos colocar isso em algum edital, que é este aqui, tá? Vocês vão ver que tem manutenção e atividade de espaços culturais, é um espaço existente, tá? Aí tem as duas novas categorias, fortalecimento de empresas culturais, qualquer natureza, gente, MEI, EIRELI, ME, USLU, Limitada, Grande Empresa, Média Empresa, qualquer natureza que você pode concorrer, tá bom? E fortalecimento de coletivos culturais que não são CNPJ, tá? Então vamos agora cada uma. quem é centro cultural existente, você vai fazer uma proposta para manter o espaço junto com atividades culturais. Neste caso, você vai ter que ter no mínimo para atividade, no mínimo obrigatório, dois espetáculos para o público infantil, dois ações formativas para o público feminino, duas atividades para moradores da região do seu espaço, o meu espaço na região do fim social. cultural. Então faça atividades para moradores do fim social e região ali. Não, é lá no Triunfo, em Aragoiania, desculpa, em Goianira. O meu espaço cultural é lá na Estrela do Norte, né? Então, ou seja, na região em volta do seu espaço que deve ser ativo as ações culturais nesse item aqui, atividades para moradores da região do espaço, tá bom? Então, quem tem um espaço cultural, isso é obrigatório, que querem colocar outras ações culturais, podem colocar, mas no mínimo essas aqui, tá? Mas, além disso, você pode colocar seminário, palestras, exposições artísticas, residências, shows, espetáculos, eu posso pagar imposto, eu posso pagar segurança, internet, fazer melhorias, no sentido não de equipamentos, tá gente? Não de reforma, no sentido de, olha, eu preciso comprar placas para poder informar as pessoas que o teatro é ali, o banheiro é assado, tá? Vou fazer melhorias para poder ter acessibilidade no sentido de contratação de pessoal, né? Para dar assistência, né? As pessoas com deficiência, vou pagar, né? Mensalmente uma assistente de produção ou segurança, ou seja, para manter meu espaço ativo, para as ações culturais existirem, eu preciso disso, então, isso pode, tá? aqui é no mínimo de seis meses no máximo um ano, tá? Aí você vai falar para nós, fortalecimento de empresas culturais de qualquer natureza, apoiar propostas de fortalecimento de empresas culturais, sediadas no estado de Goiás há pelo menos dois anos, ah, eu fundei meu meio tem um ano e dez meses, infelizmente você não pode enviar nesta categoria, tá bom? Aí, você pode desenvolver atividades culturais ao longo do ano também para a empresa, tá? Ela poderá ser contemplada pelo menos em uma atividade cultural, ou seja, você vai manter a sua empresa, né? Eu posso pagar minha sala no centro empresarial, meus impostos, pagar um funcionário, mas eu tenho que promover uma atividade cultural, que pode ser qualquer coisa que você tiver na cabeça de forma criativa, tá bom, pessoal? Aí, tem que colocar apresentar um histórico da empresa comprovando que você faz atividades culturais no mínimo dois anos e apresentar um plano de fortalecimento da empresa, olha, com esses cem mil reais, né? São cinco prêmios cem mil reais, com esses cem mil reais, como eu vou fortalecer a minha empresa? Você vai ter que explicar isso para nós, é isso que vai ser avaliado também, tá? E voltar um pouquinho lá naquela espaço cultural, são seis prêmios de 150 mil reais para você fazer a manutenção dessa atividade. E, por fim, fortalecimento de coletivos culturais que não são CNPJs. Nós sabemos que nós temos fórum de circo, fórum, né, de produtores culturais, fórum de dança, fórum, né, de artistas da região norte, ou seja, né, ou um coletivo de artistas, né, que são, né, coletivo de associação de artistas que promovem, né, ações de conhecimento, de fortalecimento, né, político, social ou cultural daquele coletivo. É aqui que você pode entrar, tá bom? E a mesma coisa da empresa, tá? Você tem que comprovar que esse coletivo funciona há dois anos, tá? Com matéria de jornal, o CLIMP, né, que é link de internet, certificado, ações que vocês promoveram, reuniões que vocês fazem, tá? Ou seja, tem que comprovar que o fórum existe no mínimo dois anos, tá bom? Ou esse coletivo, tá bom? Então aqui, né, solicita isso, né, o histórico do coletivo com comprovação e um plano de fortalecimento, porque são dois prêmios de 50 mil reais. Então o que você vai fazer com esse recurso para fortalecer, né, o seu coletivo? Bacana? Gente, aqui nós encerramos, né, esse edital 19, tá ok? Muito obrigado. Então chegamos aqui no edital 20, que é o último edital, né, do Demais Áreas, que é o ponto de cultura, lembrando que é importante ressaltar que o estado de Goiás, a Secult, continua com o seu plano de fortalecimento dos pontos de cultura, tá? Soltamos, né, alguns editais do plano de cultura com o Ministério, o FAC, que é o D-Blanc, que vem com o ponto de cultura também, né, e não é, também, servido para ninguém que, na continuidade do fortalecimento do ponto de cultura estadual, soltamos aqui um edital de 2 milhões de reais para o ponto de cultura, tá ok? Ou seja, sabemos, né, que é uma área, um setor, né, de atividade cultural que é muito importante e capilariza, né, na raiz, a cultura goiana, onde nós temos que chegar mesmo, onde o governador pede para chegar, olha, vamos realmente interiorizar a cultura, esperamos que vocês, né, todos os artistas, e vocês, pontos de cultura, nos ajudem e como ajudam a chegar a essa cultura no estado de Goiás, nos mais rincões do estado, tá bom? Então, aqui, pessoal, são 20 prêmios de 100 mil reais, então, cada ponto de cultura vai ganhar 100 mil reais para desenvolver as suas atividades culturais, tá? É importante mencionar que é no mínimo seis meses, no máximo um ano, tá? Ele pode ser proposto no formato presencial, híbrido ou virtual, tá? E qualquer iniciativa que você for apresentar, tem que comprovar que a sua realização está relacionada com a estrutura da política nacional no Cultura Viva. No Cultura Viva, quem é a Ponte Cultura sabe, né, ela elenca algumas atividades culturais envolvidas, né, também para a Ponte Cultura, tá? Ou seja, além disso, o seu prêmio poderá ser utilizado para a contratação de equipe técnica com o objetivo de operacionalizar as ações do Ponte Cultura, tá bom? Ou para pagamentos de manutenção básica, que é água, luz, telefone, internet, pequenos reparos dentre outros custos, tá bom? Para o seu Ponte Cultura funcionar, ok? Para isso, você vai ter que destinar no mínimo 40% do valor para pagar artistas ou professores, né, ou oficineiros para atividades culturais ao longo desses mínimos seis meses, tá bom? Para isso, você tem que colocar um histórico do Ponte Cultura, portfólio com comprovação como Ponte Cultura, com fotos, certificado que você é Ponte Cultura, materiais de jornal, internet, entre outros, tá? E um documento que é uma chancela que você é Ponte Cultura no estado de Goiás, que pode ser a chancela estadual que nós emitimos, né, ou a federal, tá? Gente, como chancela poderá ser aceito, além do certificado, o certame que você participou? Quem participou do último certame da Securte, por exemplo, junto com o Ministério em 2020, 2021, tá? O próprio digital fala, ao participar do certame, você já é configurado como Ponte Cultura, tá? Então, ou seja, participa do certame, coloca isso como comprovação, tá certo? Lembrando que são 20 prêmios de R$200 mil cada. Então, pessoal, muito obrigado, né, assim, pela paciência de todo mundo, espero ter contribuído. Eu sei, né, que essas videoaulas, né, é o início de um processo de democratização e acesso à informação, né, em todo o estado de Goiás para vocês. Mas, lembrando, nós temos aqui o telefone, né, da gerência de audiovisual, o telefone, né, da gerência de editais, que é a minha, e vai aparecer aqui para vocês agora, né, o e-mail, né, de dúvidas, ou seja, a gente sabe que as videoaulas ensinam e ajudam, mas qualquer dúvida que vocês, né, ainda estejam na cabeça, não se furtem de ligar para tirar dúvidas simples e mandar um e-mail para nós para registrar, tá bom, gente? Muito obrigado. Encerro aqui o videoaula, né, do anexo 1, dos editais, 10 ao 20. Gente, muito obrigado, tá? A Secúria do Estado de Goiás está com um planejamento muito bom para poder aplicar ali para o Gustavo no Estado de Goiás de forma efetiva e para todo mundo, tá certo? Muito obrigado. Saúde a todo mundo. A Secúria do Estado de Goiás um óleo